Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no final do lado da Rorant, é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou comprar o meu carro novo, mano, e sim, pode ser um Camaro, mano, conversível, pode ser esse Camaro aqui, rapaziada. Esse Camaro aqui, TK, tá no valor de 300 mil reais, é isso mesmo? É isso aí, mano. Mano do céu. Carro pro dia a dia. Ah, mano, carro pro dia a dia. Pra causar no dia a dia, né? Mano, eu tô procurando um carro pro dia a dia, e eu tenho 180 mil reais aqui pra gastar, mano, na loja do TK, hoje, só que esse Camaro, mano, custa 300 mil reais. Financia. Mano, é, eu tava pensando nessa hipótese, por quê? Eu sou muito apaixonado em Camaro, rapaziada. Eu tive um Camaro, mano, 2013, mano, foi um dos meus primeiros carros esportivos, foi meu primeiro Camaro, depois... Qual que era? Mano, branco de faixa preta. Depois, meu segundo Camaro foi igualzinho esse aqui, ó, branco, conversível. Ah, foi conversível, ah, mas é mais repetir o carro. Mano, é porque eu... Você não liga pra isso? Não, porque eu amo muito Camaro. E o meu terceiro Camaro, sabe qual foi? Um Camaro preto, 2018. A coisa mais linda, sabe aqueles Camaros voando assim? Mano, perfeito, tá ligado? Vendi tudo, comprei a Porsche. E eu tenho vontade ainda de ter o primeiro Camaro, o segundo Camaro, e, mano, mesmo história de Camaro, porque, velho, eu amo muito o carro, tá ligado? Eu gosto muito desse doitão, e hoje eu vou dar uma volta nele. Se, de verdade, eu bater o sentimento de levar ele embora, eu vou levar. Eu acho que você vai comprar, então, se você gostar tanto, o carro tá a zero. Você vai andar, você tá querendo... Quantos Camaro que tá? Tá com 20 mil KMs. E aí, né, como você tá? Vamos levar o carro hoje ou não? Bora, filho, vai dar certo. Rapaziada do céu. A minha intenção aqui, rapaziada, não é comprar Camaro, é comprar um carro pra mim pro dia a dia. Mas eu gosto muito de Camaro, vocês sabem da minha trajetória. Coronado, lembra quando eu andava de Camaro, meu parceiro? Eu lembro, causava, hein? Mano, causava, parava a cidade, mas... Camaro, eu acho que você vendo pela câmera, parece até pequeno, mas... É uma barca, mano. Ele é grande, mano. Show. Ele tá solcando ou tá com os capuzinhos e tal? Não, tá originalzinho. Não, já faz barulho, original faz barulho, né? Olha isso, rapaziada. Quietinho. Quietinho. Isso aí eu já arranjo os abafadores e tudo, ele solcando, o bagulho gritando, veio doitão. Olha aqui, mano, esse multimídia. Eu gosto desse multimídia, sabe por quê? Tem Bluetooth. Tem Bluetooth. Tem Bluetooth. Nossa. Mano, meu primeiro Camaro não tinha Bluetooth, velho, que ele ia ficar doido. Não tinha mesmo? Não, não tinha. Era só no carro. 2013. 13. Ah, as primeiras. Olha aí, rapaziada. Doitão. Chega a mexa, cara. Mano, lembrando, rapaziada, eu vim aqui comprar um carro, mas não seria um Camaro. Seria tipo... Um carro mais pro dia a dia. Um carro pro dia a dia, mas eu vi esse Camaro aqui que eu quero matar à vontade. E pula pra cá, Conrado, que eu vou dar um foto nesse Camaro. Morou, ele morou. Tô entrando, hein, tô entrando. Abriu. O que é que, mano, vamos relembrar os E-Steps? Ah, esqueça tudo. Mano, não fala pro TK que ela acaba com esse Camaro. Olha aí, gente. Fim, esse Camaro, o que acha? Já sai do que? Ele passando no vidro, como é legal. Olha lá, que lindo. Era assim que nós passávamos. Falou, TK? Não, vou dar uma partida, mano. Não me enche o meu saco. Mano do céu. Esse carro aqui é bravíssimo. Eu lembro até, acho que fecha por aqui, ó. Tem que ir mesmo. Mano. Parece que eu tô muito alto. Deixa eu abaixar. Pode passar, moça. Deixa eu abaixar aqui, que esse carro tem que andar certo. Ah, certo. Desse jeito aqui, ó. Dói do Cris. Mano do céu. Esse carro aqui eu tenho saudade, gente. Juro, juro. E não é pouca saudade, é muita. Nossa, velho. Eu tô apaixonado, mano. Eu gosto muito de Camaro. Só que eu não tenho a forma pra comprar, senão... Não tem coragem de levar esse? Mano, se eu tivesse, eu teria. Ué? Não, se eu... Não. Se eu tivesse, eu teria. Não, se eu tivesse dinheiro pra comprar, eu teria coragem de comprar. Tipo, se eu tivesse toda a grana pra comprar, eu compraria. Tipo, você não daria o 180 e financiaria o resto? Não, porque senão eu vou ficar com conta. E minha Porsche já é um pouco financiada, eu vou ficar com muita conta. Obrigado, hein? Aí, rapaziada, vamos dar uma acelerinha. Acabar com a escada. Nossa! Mano, V8 é outra parada, rapaziada. Mano do céu. Nossa, velho. Tô relembrando pra essa rapaziadinha aqui, mano. Quem lembra dessa visão aqui, velho? Juro. Olha. Mano, só os inscritos mais antigos vai lembrar, velho. Vai. Nossa. Dá uma nostalgia, né? Uma nostalgia. Eu lembro dos rolês até hoje. Fesca, velho. Mas no Camaro eu já lembro, já. Nossa, mano. Eu acho que todo mundo que ainda me marca no Instagram, quando passa um Camaro, tipo, lembra, mano, que eu sempre fui apaixonado desse carro aqui. É um... Sempre foi um dos carros dos meus sonhos, mano. Juro. Que bagulho doido de estar andando com um carro desse. Olha. E ele tá quietinho, mano. O meu, lembra quando eu reduzia? Tinha Pops and the Band. Ah, papapaporto. Ô, Coronado. Segura a câmera pra você ir pra mim, que eu vou contar uma coisa. Coronado, lembra uma vez que nós dois era solteiro. Mano, já sei o que eu ia falar. Já sei. Aí. Já sei. Aqui em cima? Cala a mão. Ai, ai, ai. Vai, agora você vai contar. Não, mano. Maranhão e o Coronado é solteiro, rapaziada. Rapaziada. Olha, eu não ia acabar com o mundo. Ué. Rapaziada, juro, mano. Olha, olha. Olha, olha. Eu tô no Coronado, mas, mano, esse carro aqui, eu juro, que... Isso aqui era pro rolê, mesmo. Isso aqui era pro rolê, mano. Não é pra causar esse carro aqui, hein, velho. Juro. Vamos desligar a condensação, sair desse assunto, pelo amor de Deus, que eu agora não moro, né, amor? Te amo. Ai, 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 gado pra caralho. Não me interessa, né? Mano, vamos ver se não tem uma policia que eu desliguei a condensação. Fui, ó. Nervoso. O sinal da gasolina era sempre aceso, né? Era de lei, cara. Você podia encher o tanque, tava aceso. Juro. Mano do céu, esse carro aqui, ô, lembrança boa. Nossa, mano, eu não tô nem acreditando. Ô, na época que eu comprei o Camaro, mano, ele era mais barato, tá ligado? Tipo, ele não era esse valor, 300 conto, um Camaro 2015. Você vendeu o seu por 160 na época. Mano, eu acho que foi. Tipo, ficou muito mais caro os carros, valorizou muito, rapaziada. Mano, que carro foda. Você não vendeu a Porsche Compass com um Camaro, um 5 Camaro. Dá pra comprar, né? Tipo, vender, comprar um Camaro de cada cor. É, não é. Um vermelho pra dar rolê, um branco pra andar na cidade, um amarelo pra ir fazer rali. É. Uma coisa pra cada carro. É. Uma coisa pra cada carro. Um carro pra cada coisa. Mano, que bagulho louco, rapaziada. Deixa nos comentários aí, mano, se vocês aí curtem Camaro. Quer que eu compre um Camaro de volta, tá ligado? Porque eu posso comprar, tem dinheiro. Mano, se vocês quiserem ver o Camaro no canal de novo, mano, já deixa nos comentários aí. Demorou, rapaziada? E o Leozinho vai providenciar pra vocês. Agora vocês falam, já vi Camaro demais, tem que comprar outro carro. Camaro você já teve três, já viu Camaro pra caramba, né? Eu não quero mais Camaro não, arruma outro carro, faz outra coisa. Eu faço também, é vocês que mandam. A licença é nóis. Eu quero views. Mano, eu quero, tá ligado? Quero trazer novidades também, mas, mano, Camaro é Camaro. Gostou demais esse carro aqui, esse carro é top 10. É tipo assim, as pessoas que falam, ah, você já teve Camaro, eu vou comprar outro Camaro, velho, é que elas não teve um Camaro. É, mano, se vocês terem um Camaro, vocês não vão querer outro carro, mano. É muito da hora o Camaro, tá ligado? Eu que não tinha, acho o bagulho muito foda, velho. Então, você teria um Camaro? Porque nós andava pra caralho, muito. Você vai comprar um Camaro? Vou, vou comprar um em 2013, mano. Então, eu vou andar com você. É, eu tô com você. Tá vendo, rapaziada? O bagulho é brabíssimo, mano. Agora, nós já deu uma vortinha, já matou a saudade. Vamos ver o que vai rolar, mano. Vamos ver se o Tecara faz um precinho bom pra nós comprar. Mano, brabíssimo. Será que eu ia fazer um borrachão que ele vai matar? Tá louco. Ah, então eu acho que vai, né? Não vai, vai muito. Eu mato você. Ai, 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 ai. Ah, fez mesmo. Só um pouquinho. É só pra matar a saudade. Ai, que legal. Acabei com a calçada, ele vai matar aí. Acabou, vou ensinar primeiro. Mano, gostei, hein? Vamos ver se ele vai fazer preço. Mano, olha o que eu fiz na calçada. Foi sem querer. Foi só um pouquinho. Ô, gente, quando vocês vieram até cara aqui, ó. Vocês vão ver essa marca na pintura. Fui eu. Foi só, só foi, só foi um tasquinho, só. Eu não tenho que pintar a calçada assada, ele já fez isso aí, cara. Foi sem querer. É pra deixar uma marca registrada minha aí. Em vez de eu assinar, eu faço isso aí. Mano, se você fizer preço, eu posso levar. Mano, eu gosto muito desse bagulho, velho. Dá pra dar uma negociada. Uma negociadinha boa? É, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Deixa nos comentários aí se vocês também têm saudades desse carro no canal, mano. Igual eu falei, quem já teve Camaro, mano, ou você que tem um sonho de ter o Camaro, você sabe que é um carro muito da hora, muito foda, muito brabo, tá ligado? E, mano, sempre vai ser o meu gosto, tá ligado? Mas, mano, é isso, cara. Se você mandar um valor, tipo, de uns 100 mil ao menos, eu compro. Agora. 100 mil ao menos? Ah, 100 mil. 200 mil no Pix, agora eu levo. Não dá, pai. Não tem como. Não consigo. E aí, Coronado? Você curtiu ou não curtiu o Pixão? Ah, curtiu brabíssimo, mas tá caro, hein? Tá bem fora do meu orçamento. É, tá bem fora do meu orçamento. Eu sei que pra falar dos jogadores que você vende, né, é deliciante. Você comprou mais carro pros jogadores, pô, vocês. Ah, eu vou falar uma coisa pra você, né? O tal do YouTube, o AdSense, é uma coisa que me agrada muito. Gente, mas é isso, eu vim aqui procurar um carro pro dia a dia. Mano, tem BMW, tem Mercedes, tem BMW. Mas o que me encantou mesmo foi uma Land Rover aqui, essa vermelhinha aqui, ó, que tá no valor. Deixa aí eu escolher um carro. Escolhe. Você dá o valor e eu escolho o carro. 180. É, essa aqui. Você quer essa? Eu quero a branca. A branca? Mas a branca tá 270. E essa tá quanto? 180. Ah, então essa é a garota. Ah, cara. Mano, um carro que daria era uma Land Rover dessa aqui, ó. Juro. Ó, dessas aqui, ó, porque é 180 mil, ó, tá ligado? É carro do dia a dia, é o que eu preciso. Mas se você falar, Léo, o Camaro, o Camaro... O Camaro tá caro. O Camaro tá caro. Vamos dar um rolo nesse carro aqui, por favor? Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou do Camaro e quer que eu compre um dia, mano, deixe muito like, deixa nos comentários aí. Se você, mano, matou a saudade, a nostalgia igual eu, mano, deixa nos comentários, porque eu gostei muito. De verdade mesmo. Então é isso, vou deixar um vídeo aqui, se você gostou, deixa o like. E agora eu vou dar um rolezão nessa Land Rover Evoque na pista, eu arraso, porque eu estou gostando muito dela. Bora, bora, bora? É, cara, eu quero pegar uma dessa aqui, ó, pra encomendar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.